Ok Maka 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 E aí E aí E aí E aí E aí Te vejo de cor, o chão, o salário agora O salário, o sol, o sol, o sol, o sol O que você quer dizer, o sol, o sol O que você quer dizer, o sol, o sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL